Estamos de volta com o Bande Cidade e aqui no estúdio eu recebo o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses de Taubaté e também do Controle de Animais Sinantrópicos, o CAS, o José Antônio Cardoso, para falar sobre dois assuntos importantes, né doutor? Primeiro aí essa questão da temporada das chuvas aí que aumenta muito a incidência de animais peçonhentos e também o início dessa ADL aqui em Taubaté, mais uma ADL. Quantas residências devem ser vistoriadas nesse primeiro momento? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos telespectadores da Bande. A nossa expectativa é de vistoriar 3.600 imóveis até o próximo final de semana, final de semana da outra semana, né? E coletando aí toda uma série de amostras aí de lavas que podem ser de Aedes aegypti ou de outros penilongos para termos uma ideia do nível de infestação do município. Bom, a última ADL realizada no final do ano passado, a situação aqui na cidade estava bem tranquila, né? O índice ficou bem abaixo aí do ideal, do estimado pelo Ministério da Saúde. Porém, a gente sabe que agora tem aí a incidência das chuvas, então esses números devem ter uma pequena alteração, né? É, com certeza. Assim como naquela época nós sofremos a influência do final do período de inverno, do período das secas, agora nós já passamos a sofrer a influência do verão e do período das chuvas, né? O que a gente espera é que esse número seja pequeno mesmo nessa época, em decorrência de todo o trabalho que vem sendo feito e da mobilização da população. Então, o importante, por exemplo, é de você ter números baixos nessa época, significando que o trabalho vem surtindo efeito e que toda a mensagem que a gente procura passar para a nossa população vem surtindo resultado. Certo. A população deve continuar colaborando, porque agora vocês vão encontrar muitas casas fechadas aí por conta do período de férias, mas tem a população que vai estar em casa, então é importante deixar que os agentes possam fazer esse trabalho, que é justamente preventivo e para ajudar todos, né? É, ele além de ser um trabalho de pesquisa, onde nós vamos visitar esses imóveis, ele não deixa de ser um trabalho de prevenção e um trabalho de orientação também. O que a gente faz, o que diferencia nesse momento, esse trabalho que nós fazemos da pesquisa da análise de densidade larvária, é única e exclusivamente a coleta desse material e encaminhamento ao laboratório. No mais, é um trabalho de rotina, é um trabalho de vistoria, é um trabalho de orientação para o munícipe. Inclusive, como a gente faz num número menor de casas do que no nosso dia a dia, a gente tem a possibilidade de olhar atrás de geladeira, a possibilidade de olhar em vários locais, onde muitas vezes, em outras atividades, ou numa ação, por exemplo, de nebulização, nós não conseguimos olhar. Então, é muito importante que o munícipe receba bem a equipe e acompanhe ali de perto o trabalho, até para que ele seja orientado, para que ele possa dar sequência depois, no correr da semana, no correr do ano, nas ações que devem ser feitas por parte dele dentro da sua residência. Rapidamente, para a gente encerrar, doutor, também nesse período é comum o aparecimento de animais peçonhentos, como aranhas, escorpiões, sem contar também as baratas, que são insetos que indicam problema também. Exatamente. Por conta das chuvas, pode haver não só o aumento do calor, não só o aumento da reprodução, mas também o desalojamento, não só de aranhas, baratas, escorpiões, como ratos, cobras também. A gente orienta bastante a população nessa época a não entrar em áreas alagadas por conta do risco de transmissão de leptospirose. Então, procurar evitar esses locais, ruas com enchente, evitando esse tipo de problema. Tá certo, então, doutor. A gente agradece a sua participação e contamos, então, com a participação de todo mundo nesse período de chuvas, para evitar tanto o aumento da dengue, quanto também o aparecimento de animais que possam trazer doenças, evitando entulhos, principalmente nas residências. Com certeza, acho que a deposição do lixo de maneira correta, dos entulhos, evitando o acúmulo de entulho nas residências, é fundamental para que a gente tenha um verão tranquilo. Tá certo, obrigada, bom trabalho. E tem previsão de mais chuva para a região, vamos aos detalhes no mapa da Somar Meteorologia. Na Serra da Mantiqueira, a quarta-feira segue com muitas nuvens e curtos períodos de sol. E há previsão de chuva agora à tarde. A máxima hoje chega aos 22 graus em Santo Antônio do Pinhal. No Vale do Paraíba, o tempo também segue mais encoberto e há previsão de chuva com trovoadas. Máxima de 26 graus em Paraibuna e Cunha e 28 em Pindamonhangaba e Queluz. No litoral norte, o calor continua, mas o aumento da nebulosidade reforça a possibilidade de chuva nesta quarta-feira. Máxima de 32 graus em Caraguatatuba e Ubatuba. Taubaté amanheceu com mínima de 20 graus e a máxima chega aos 28 agora à tarde. Amanhã, o sol aparece entre nuvens e a chance de chuva será menor, inferior a 30%. As temperaturas variam entre 19 e 27 graus. E no próximo bloco, vamos falar de emprego. O brasileiro inicia 2018 com esperança de conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Especialista ressalta a importância de se fazer cursos de qualificação. A gente volta em instantes, agora a 1 hora e 8 minutos. A gente volta em instantes, agora a 1 hora e 8 minutos.